A categoria é peso pesado O Júlio Lucas já está no ringue na região O Júlio Lucas já está no ringue na região E agradecendo a sua agradecer com os saltos difíceis de notar Agora o senhor do ringue, subindo ao ringue Para a categoria das pessoas, o Alexandre da Águias Barbacé Com o pedido do excedor do ventano Que comece a luta Juiz é o Joseph Zou o Júlio Lucas Asi que se é... Excesse o Júlio Lucas O Júlio Lucas Não sois que a senhora Não sois que o Júlio Lucas Ou a segunda A segunda Masi que a senhora Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 E aí